E aí pessoal, mais um modo cooperativo Cummins, que agora no level 73, no mapa Mist Opportunities. Como sempre, eu acho que já joguei várias vezes esse mapa, né? Então, tem alguns heróis em que ele demora pra desenvolver, né? E também pra você subir de level. Então, esse mapa, o Mist Opportunities, né? Também é ótimo pra você upar o seu personagem. Porque nesse caso, assim, ele não tem aquela demanda de... como é que fala? Não tem aquele tempo, né? Não tem aquela pressão de tempo. E você consegue fazer assim, desenvolver numa velocidade normal. Isso eu tô falando no modo hard, no modo normal. Se for no hard, assim, até que é um pouco difícil, porque começa a vir bastante inimigo, né? Então, a estratégia, assim, também não vai mudar muito. Conforme eu tenho feito em outros vídeos, né? Então, eu só tô mostrando, assim, que dependendo, assim, de diferentes mapas, essa estratégia que eu utilizo com o Mense, assim, vale pra qualquer tipo de mapa. Que é, por exemplo, você... Que é, por exemplo, você... Fazer as construções o mais rápido possível, né? E destravar aquela nave que solta o modo patriota, né? Outra estratégia também, que não sei se vocês viram alguns instantes atrás... É você utilizar o especial do Bunker. Então, eles vão automaticamente que limpar aqui essa região. Então, fica bem mais fácil você... Já preparar a sua expansão da base. Isso eu vi, assim, outros companheiros, assim, utilizarem essa estratégia, né? Então, é uma estratégia, assim, que realmente vale a pena. De quebra, você já recebe, assim, seis soldados. Então, ajuda bastante. Viu como assim é rápido? Então, essa estratégia eu achei bem bacana. Você usa o especial do Mense, pra já limpar esses blocos de pedras. E poder fazer a sua expansão, né? E vocês sabem, né, que os soldados do Mense, se você apertar um botão, você consegue transformar eles em pião rapidinho. Olha aqui, olha que rápido, né? Então, você coloca tudo pra centro de comando. Então, o cara vai construir, assim, a base rapidinho, né? Então, é bem prático você utilizar dessa estratégia. Se bem que nem eu tava lembrando de utilizar isso aí, né? Mas, segue essa dica no modo cooperativo. Aí, já desenvolvemos a base. Ó, o bom é que vai... Vai entrar bastante, assim, o recurso de mineral, então... É, realmente... Realmente, eu gostei dessa estratégia. Até eu fico surpreso, né? Vai fazer isso aí. Aí, depois, eu vou ter que fazer o Fusion Core, o Armory. Eu já deixo os atalhos pra... Ajuda bastante. Aí, tem que tirar logo, né, aquele... O Imperial Witness, né? Que é a nave que ativa o modo patriota. E, é lógico, não é só você fazer isso. Você também tem que fazer um upgrade. De... Sair aquele holograma do Mense. Então, é coisa que eu já mostrei nos vídeos anteriores, né? Então, é só vocês seguirem... Assim... A mesma tática, né? Então, não tem segredo. Não é tão difícil assim. Eu acho que também já gravei outros vídeos anteriores, mas é que o Mense, que ele não tava, assim... No modo... Masterizado, né? E, com certeza, eu acho que xinguei bastante, falando que o Mense era uma bosta, né? Mas... Depois que eu joguei, posso falar que... É um personagem, assim... E, vale a pena. Por conta dos especiais, né? É lógico. E o bom é que os soldados, eles também conseguem fazer bunker, né? Então, é... Até que legal, né? Essa estratégia. É, acabou ficando meio fora, né? Mas... Já era. Que se dane. Aí, a primeira onda foi até que tranquila. Foi de boas. Deixa eu fazer logo aquele... O Armory e Fision Core. Aqui o Armory, e eu vou ter que fazer o Fision Core, pra poder destravar aquele upgrade com o holograma do Mense. Aí, já tenho aqui a refinaria, já posso comprar golpes. E agora, assim, é só fazer soldados à vontade. Aí, já tenho o Imperial Witness. Então, um deles, eu acho que vou ter que mandar na minha base e ativar o modo Patriota. Aí, ainda não saiu. Vamos, eu preciso logo ativar o modo Patriota, pra... Ter os especiais disponíveis somente pra mim. Mandar um pra coletar o gás, né? Que o Mense, ele... Demanda muito gás. Bom, o gás aqui tá tranquilo. Eu vou fazer o de cura do holograma do Mense e a parte que deixa invisível. Ué, cadê meu companheiro? Temos dois Imperial Witness. É bom, pelo menos, um ficar próximo às tropas, porque ele serve também como detector, né? É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Só fazer mais cinco peão. Vou fazer aqui alguns upgrades. Eu já tenho assim a energia cheia. Deixa eu ativar o modo Patriota aqui, colocar um pouco pra cá e ativar o modo Patriota, beleza. E eu já tenho assim a energia cheia pra poder soltar o especial Full do Mendes, né. Acho que eu vou pegar mais uma nave Imperial Witness e colocar na minha base principal. Pegar um deles e mandar aqui na minha base principal. E ativar o modo Patriota. Aí, agora já tá aparecendo o holograma do Mendes. Agora é só fazer soldados, né, um pouco mais fortes. E olha assim o tanto de dinheiro que eu tenho, né. Então acho que eu vou pegar, vou fazer uns upgrade, né, de armas pros meus soldados. Olha, os caras estão indo aqui sozinhos, acho que eu vou soltar um especial do Zerg. Assim, já faz uma limpa de uma vez, né. O especial do Zerg assim, com energia sem, é muito forte. Então, eu gosto bastante de usar isso aí. Mas é lógico que o Mendes, que assim, nas fases iniciais, é um pouco sofrido, tá. Não é assim tão fácil de jogar com o Mendes. Mas depois que tem, assim, vários upgrades, nossa, é, posso falar que é, é bom. É razoável, razoável. Mas eu já ativei aqui o modo Patriota e tá carregando assim bem mais rápido. A partir de especiais. Deixa eu ir um pouco mais pra lá, que tem os inimigos. Ativar o modo Patriota. Eu já tenho um Ghost aqui. E a partir de um certo momento, os soldados, né, eles começam a cair via, direto do espaço. Agora eu não sei qual upgrade que eu faço que acontece isso, mas eu não lembro. Como eu acabo fazendo tudo, eu percebo que depois ele começa a vir do espaço, né, mas... Desativar aqui o modo Patriota. É preciso comprar um Battlecruiser. O meu dominio, certo ou errado. Entendido. Por favor, por favor, parque o inimigo de romper minhas coisas! Se você não pode deixar, amarela. Eles estão em todo lugar. É, já tem assim, cheio. Eu acho que posso soltar um nuclear, né, mas... Eu quero soltar esse nuclear bem na base inimiga. Nossa, tá vindo assim o mundo do forte. É, eu acabei soltando o especial do Zerg, né, que eu acho bem mais útil do que o... O especial nuclear, não sei, eu acho que tropas são bem mais práticos, né, por quê? No caso do... Do especial nuclear, ele é forte. É forte pra caramba, mas isso aqui é só um ponto e acabou. No caso de tropas, se eles estiverem vivas, ele vai matar, assim, tudo que tem na frente, né. Então, eu acredito que o especial de Zerg, né, das tropas, é um pouco mais útil do que o especial do nuclear, né. Apenas minha opinião, né. Não sei, qualquer coisa comentem. Aí, vou fazer mais uma refinaria. Estranho que eu acabo fazendo essas refinarias aqui. Mas dificilmente eu uso essas bombinhas táticas, eu não sei porquê. E pra variar, assim, as... O restante dos Zergs acabaram indo pra base inimiga. Aí, vou fazer uns dois artilharias pra poder destravar o segundo especial, que é aquele CTRL-X, né, que solta os gases venenosos. Nossa, os caras ficaram revoltados, mano. Vou ativar aqui o modo Patriota. Acho que eu vou soltar um especial, né, na base deles. Mas eu preciso de um pouco mais de soldados, né. Mas deixa eu fazer aqui o restinho de Supply, porque assim, pra depois ficar parando de encher o saco, né, de que não tem mais. Bom, já tá no 100. Se bem que eu não tenho, assim, muitas tropas fortes. Eu tinha que ter comprado um Battle Cruiser, né, mas... Será que, ó, risco? Eu vou acabar comprando alguns upgrades de arma. Eu já tenho o especial do Zerg ativo. Aí, acabei soltando o especial do Zerg, que eu achei bem mais prático. Mas, se der, eu tô fazendo a carga aqui, né, do... Do... Usando o modo Patriota. Aí, se der, eu solto o especial nuclear, né. Vamos ver se dá. Venha! Ativa o modo Patriota. Eu desativo e avance um pouco mais. Só um pouco mais pra poder soltar o nuclear. Vamos lá, vamos lá. Olho no lance. Vamos lá, vamos lá. Aê. Eu vou soltar bem aqui no meio. Vamos lá. Aê. Que beleza. Show de bola. Limpou tudo. Ó, agora já tem um Battle Prazer. Acabou. Depois que destruí a base inimiga, não tem mais o que fazer. Aí a missão secundária, né, o meu colega já fez, então... Bom, praticamente que terminamos, né, o mapa. Agora é só você ficar... Acompanhando esses bots, né, na extração do mineral. Mas assim, vai ficar assim de boa, não tem mais o que ser feito, né. Deixa eu carregar aqui, ativar o modo Patriota. E deixa carregado o meu especial. Pra, sei lá, qualquer eventualidade, né. E já tá no 100. Já posso soltar um outro especial de usando, né. É de graça, né, então. Acabei usando. E deixa eu voltar aqui pra área e poder ficar carregando o especial. O bom é que eles vão buscando, né, onde tem inimigo. Então, mesmo que não apareça no mapa, os caras vão atrás, né. É, já tem o Thor também. É, já tem o Thor também. É, já tem o Thor também. E aí, o que é o Thor? Estou detectando um atalho de inimigo. Estão indo para nós agora. Ele foi a partir do Proton. Agora, eles estão... Eu já estou com a energia cheia, já posso soltar mais especiais do Menski. É, eu tenho dois Thor, um Battlecruiser. Olha, commanders! Box! Oh, essas são minhas. É, agora vai estar um tédio, né, porque não tem mais o que fazer. E eu acho que eu já fiz, assim, uma boa parte dos upgrades. Aquele lance, né, de ter soltado o bunker na... Pra fazer minha expansão. Nossa, com certeza me fez economizar um bom tempo, pois... Eu consegui ter uma entrada muito rápida de minerais, né. Então, me permitiu desenvolver com uma velocidade tremenda, né. Então, eu aproveito pra fazer dois Engineering Bay. E também dois Armory. Assim, com isso, eu consigo ter os upgrades mais rapidamente. Aí, já consigo ficar no level máximo, né. Deixa eu fazer mais algumas refinarias. Ah, o cara ficou preso. Acabei soltando o especial, né, do... Do Zerk. Então, já que eles estão assim, bobão, né, não estão fazendo nada... Quer dizer que não tem inimigo, então... Bom... É, de graça, não... Pra mim, tá bom. Compreendido, completo. Eu coloquei dois e três. Aí, tá subindo até aqui um pouco mais rápido, né, se ativar três de uma vez. Eu não sabia que tinha essa diferença. Beleza. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa. Artilharia, né, já que eu tô aqui de boas. Ai, caramba. Pra variar, sim. Fazer mais um aqui. Aí, deixa o atalho como número seis. É, não tem o que fazer, né. Então, deixa eu fazer a artilharia aqui. Aí, coloca alguns soldados pra melhorar a frequência de tiros. O nome do negócio é Earth Splitter Ordnance. Nossa, é muito complicado. É, soltei a espécie do Zerg, mas... Olha, eles começaram a morrer porque apareceu inimigo, né. Ah, mas o... Pra variar, o meu colega, ele já sabe os pontos em que aparecem, né, os inimigos. Então, ele vai tá tomando conta de tudo, né. Deixa eu soltar uns tiros aqui. Minhas botas estão indo para a base. Cuidado, comandos. Tem um jungle lá dentro. Gostou que tem a espécie do gas? Não, não deu. Ah, as minhas tropas. Eu não sei, eu não tenho sorte com esse especial do gás, porque... Até ele cair e começar a soltar aquele... Do gás, né. Aí, as tropas inimigas, eles já estão mortos. Então, foi muito, assim, difícil utilizar esse especial do gás. É, o jogo está quase acabando. É só dar mais um suporte aqui no último bot. É, o cara já mandou um good game pra mim. Ah, é o... É... Então, foi tranquilo, assim, de boa. Esse mapa, eu... Caso você queira desenvolver O... Ou o pau-level, né, do seu personagem. Esse aqui é um mapa bem interessante, que não é assim tão difícil e que vale a pena você fazer. O outro também que é legal é aquele tal de... Vermilhão Problem, né, que é do... Que soltar lava. Então, é uma coisa, assim, legal. É, eu vou soltar aqui um especial aqui do... Do nuclear, né, pra... Terminar com chave de ouro. É, basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau.